Essa palavra é pra você, você que pediu a Deus pra falar, porque teve situação que aconteceu que você não entendeu nada. Tem situação que você saiu perdendo, você saiu com as mãos vazias daquele lugar e até hoje você não tá entendendo. Deus me trouxe aqui pra dizer, o que eu faço hoje você não entende hoje. Às vezes é necessário sair com as mãos vazias, para que algo novo chegue na tua história. Nos diz a palavra de Deus que Joquebede, ela deixa Moisés ir embora. Ela perde para depois ganhar. Moisés vai embora por um momento, mas quando ele volta, ele volta e Joquebede aí ganha um salário mínimo pra cuidar do próprio filho. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, o que ele tá fazendo hoje você não tá entendendo, mas tão somente confie. Confie que Deus está trabalhando na tua história. Confie que Deus está no controle da tua história. Aquilo que é seu verdadeiramente, nada ninguém vai levar. É, isso é só uma fase, porque o que é teu é teu e ninguém vai tomar e ninguém vai ficar. Ela pra chamar abelha. Nos diz a palavra do Senhor que houve uma volta e aquela volta, aquela volta foi pra recompensar. Recompensar a confiança, o choro de Joquebede. Deus está dizendo pra você, tem recompensa pra tuas lágrimas. O que é teu verdadeiramente você não perde. Você não vai perder aquilo que Deus fez nascer na tua história, na tua vida. Então levanta a tua cabeça. Confie tão somente no Senhor, porque tem algo vindo aí na situação que você não entende. É desse jeito mesmo. A situação complicou do nada e você tá aí, meu Deus. Tava tudo indo muito bem, mas de repente eu não tô entendendo. O Senhor manda dizer que ele tem um propósito na situação. O Senhor manda dizer pra você que não se desespere. Não se desespere. Se você viu algo saindo das tuas mãos, creia que algo melhor vai chegar. Deus está preparando o melhor pra você. Deus está preparando um retorno. E esse retorno é pra recompensar. Deus vai fazer melhor você crer. Deus vai te dar algo melhor você crer nisso. Se crê de quem eu creio, toma posse. Tão somente aguarde. Tão somente espere. É. O inimigo tá falando pra você aí, ó. Perdeu. Tá vendo a casa dela? Tá vendo aqui? Tá sabendo a notícia? O inimigo tá espalhando a notícia. Perdeu. Tava tudo indo muito bem no relacionamento. Perdeu. Perdeu. E o Nilo levou. As águas levaram. Perdeu. O inimigo levou. O Senhor entendeu? Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito dentro da situação. É a situação que te constrange. É a situação que machuca com teu coração. Porque tem coisa que você já estava pegado. Você já estava pegada. E hoje você diz, eu não consigo. Eu não consigo porque eu me apeguei. Eu me apeguei a pessoa. Eu me apeguei a este negócio. Ei. Deus sabe. Deus sabe que você tem sentimentos. Tem sentimentos aí envolvidos. E Deus sabe dessa lágrima que você tá derramando. Por alguém que antes era o teu consolo. Era o teu motivo de se alegrar. Qual é a mãe que fica feliz? De ver o seu filho. O seu filho tem que sair de casa. Se uma mãe chora. Tem sentimentos aí envolvidos. O Senhor tá sabendo. Que tem apego. Que tem sentimentos. E é exatamente aí. Que ele vai trabalhar. Esse teu coração não vai ficar vazio não. Você não vai ficar chorando pra sempre não. O Senhor tem a palavra retorno pra tua vida. Retorno. Mas o que ele tá trazendo pra tua história. Tá trazendo pra tua história. E você vai ficar com as mãos cheias. Ou, olha, você estava com as mãos vazias. Mas o Senhor tem algo pra colocar nas tuas mãos. Nos diz a palavra de Deus. Que o inimigo. O inimigo. A filha de Faraó. Fixou um salário pra Joaquim Bede. Deus tá trazendo pra você. Eu vou fixar algo na tua história. Vai ser algo fixo. Não vai ser relacionamento mais. Deixa eu profetizar. Não vai ser relacionamento mais de idas e voltas não. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Assim como Joaquim Bede. Teve o seu salário fixado. Eu quero profetizar. Que este algo vem. Mas vai ser fixado. Vai ser firme. Não vai estar pra lá e pra cá mais. Coloca nos comentários. Vai ser fixo. Porque manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Deus não quer saber quem é quem. Mas Ele vai recompensar você. Tem algo que tá chegando. Tá chegando pra ficar. E eu quero profetizar. Que nesta volta vai ter casório. Nesta volta vai ter carimbo. Vai ter selo. Vai ter assinatura da vitória. A papelada já está preparada. Aguarda. Porque aquilo que é teu. E por um momento. Você viu sair da sua vida. Você viu sair da sua... Da sua história. Voltará. E voltará pra ficar. E vai ser algo fixo. Vai ser algo que vai vir pra frente. É o teu coração. Aleluia. Joaquimete. E o seu filho novamente nos braços. Aquilo que é teu. Nada nem ninguém vai levar. Nada nem ninguém vai ficar. O seu presente se prepara. Porque eu tô trazendo alegria pro teu coração. Se prepara. Porque você vai abraçar. Aquela pessoa com a qual você sente falta. E você toda. Quase todas as noites. E você chora. Você chora por dentro. Você fala pras pessoas. Tá tudo bem. Não. Tá tudo bem comigo. Eu já superei. Não superou nada. O seu tá sabendo. Que você tá sentindo falta. Porque você está chorando. Aleluia. Então aquela mulher. Teve o seu filho de volta. Ela teve o seu abraço de volta. Porque foi Deus que devolveu. Quem vai devolver esse sorriso de volta é Deus. Quem vai devolver esse abraço é Deus. Quem vai devolver aquele carinho é. É o Senhor que vai devolver o teu amor. É o Senhor que vai devolver este algo. É o Senhor que vai devolver a porta que foi fechada na tua cara. Vai voltar. E não vai voltar pra você fazer bico. Mas não tá sendo repreendido. Essa palavra bicos. Quebra galho. Eu tô profetizando algo fixo. Algo duradouro. Algo que vai ter a comprovação. Vai ter a comprovação. Prepara. Prepara o teu sorriso. Prepara a tua melhor roupa. Sabe por quê? Porque você vai precisar desse sorriso. Você vai precisar dessa roupa. Porque Deus vai oficializar o negócio. Pega essa carteira de trabalho. Prepara essa certidão aí de nascimento. O Senhor tá dizendo, eu venho pra fixar. Eu venho pra confirmar. E aquilo que o Senhor decretou na tua vida. Borracha do inferno não vai apagar. O inimigo não vai atrapalhar. Porque Deus está escrevendo o nome e volta. Vai voltar tudo pra tuas mãos. E eu quero profetizar. Que a volta vai ser melhor. A volta vai ser melhor. Sabe por quê? Porque vai ser a volta por cima. Quem te viu chorando. Quem te viu sofrendo. Porque perdeu. Saberá da notícia. Que teve volta aí. Neste teu relacionamento. Que teve volta aí. Daquilo que você perdeu. Deus teus. Se você não perdeu nada. Você tá ganhando. Você vai ganhar. Porque algo vem pra ficar. Algo vem pra ser fixado na tua história. Oh, da câmera vachúria. Ei. Ninguém imaginava. Como é que vai voltar. Volta. Ainda tem recompensa. Vai voltar. E não vai ser afirmado o negócio. Tu crê? Tu crê? Saiu com as mãos vazias. E vai voltar com as mãos cheias. Pegue essa profecia. Pra glória de Deus. Saiu com as mãos vazias. Vai voltar com as mãos cheias. E vai ter negócio que vai ser selado. Eu já quero profetizar esse negócio selado. Confirmado em nome de Jesus Cristo. Eu já quero profetizar. Que os pés que foram embora. Serão os mesmos que vão voltar. E vão te procurar. Ei. Aquilo que saiu da tua história. Vai bater na tua porta. E tu terás uma confirmação. Que Deus fala hoje contigo. Vai ser confirmado o negócio. Vai ser firmado. Vai ser fixado. Aleluia. A notícia vai chegar aí. Porque Deus viu as tuas lágrimas. Deus viu a tua oração. E Deus também viu. Que você acreditou. Que ele ia dar um jeito. Nessa situação. Onde quer que você esteja. Eu quero orar. Eu quero orar. Se é na tua vida sentimental. Coloque as mãos aqui. Já na aliança. Na aliança. Na aliança. Esse é um vídeo profético. Creia. Pega na aliança. Se é algo fixo. Na tua vida. Na tua vida financeira. Coloca as mãos agora. Sobre as tuas mãos. E pensa na tua carteira de trabalho. Eu não sei que algo é isso. Que você quer que seja fixado. Eu não sei que documento. É isso. Que você quer que seja selado. Mas eu vim aqui. Enviada pelo Espírito Santo de Deus. Porque por mim. Deus sabe que eu estou cansada. Cheguei de uma viagem. Mas Deus. Bratou no meu coração. Mas é filha. Fala para o meu povo. Que eu vou fixar. Eu vou firmar o negócio. Eu vou selar o negócio. Eu não sei que algo é isso. Mas eu quero olhar assim. Que o meu Deus. O Deus de Israel. Que mandou. Aquela notícia para cá de Jocbete. Que ele agora vá de encontro a todas essas pessoas. E venha fixar. Venha firmar essa união. Este negócio. Venha trazer recompensa meu Senhor. E onde quer que essa pessoa esteja. Que ela sinta agora o teu poder. Que ela sinta agora a tua glória. Que ela sinta Deus. E receba de ti. Porque eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor tem. Foi o Senhor que viu as lágrimas. O Senhor que viu a humilhação. E nada para ti Senhor é impossível. Visita Deus. E traga o sorriso. Visita Deus e traga o abraço. Visita Senhor e traga a boa notícia. Seja glorificado nessa história Senhor. Seja glorificado. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Casamento restaurado. Portas abertas. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Que esta volta vai ser uma volta por cima. Porque vai voltar e vai ter recompensa. Neste negócio em nome de Jesus Cristo. Teve gente que terminou o relacionamento. Porque não tinha condições de casar. Eu profetizo. Vai voltar. E Deus já está colocando a mão. Ele já está colocando a mão. Vai ter condições de casar. De selar. Teve gente que teve negócio. Foi fechado. E o Senhor que a minha se aberta. Ei. Vai abrir novamente. Viu. Porque algo está voltando. Deus está colocando a mão. Recebe em nome de Jesus. Eu recebo e tomo posse. Em nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo. Vai ter uma confirmação. Uma confirmação. Que Ele fixou o negócio. Eu quero que vocês tenham. Deus te abençoe. Te protege. Guarde o livro do mal. Deixa teu like. Compartilha essa mensagem com alguém. Beijo o seu coração. Aguarde a testemunha aqui. Para a glória de Deus. Com todas as zonas. Um minuto. O meu nó. Um minuto. Vamos. Paribola. ani.